Vamos ver o que que é ele? A vaquinha Neon, o grifo dourado, um robodog, um shark, baby shark, shark, um baby shark, essa oferta dela era pelo bate, né? Pelo bate. Lembra que ela fez essa mesma oferta pelo bate? Sim, só que ela não adicionou a vaquinha, essa vaquinha aqui. Olha, oferta boa, né? Vaca Neon, o grifo dourado, robodog. Ela quer oferta. Não, ela tá aceitando. Eu gostei dessa oferta, hein, Ju? Eu também gostei, quer ir? Tô querendo ir embora. Será que vai rolar? 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 Aleluia! 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 Você é retardado por acaso? Vai rolar uma troca. Será? Será que a Lele vai nos enrolar, hein, gente? Será que vai rolar essa troca? Gente, um elefante, uma vaca, uma vaca Neon. Eu acho que tá bem justa pros dois lados. Um, dois, três, e... Tchirininim! Aceitamos! Tchirininim! Aceitei. E ela vai negar. Tuts, 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 quer ver, quer ver? Ela vai negar? Gente do céu! Ela tá aqui atrás, ó. Tá tão difícil a gente fazer troca e o povo manda troca, aceita e depois nega. Aceitou! Será que deu certo? Aê! Troca concluída com sucesso! Sucesso! Uma girafa, uma rena, olha! Uau! O que dizer dessa troca? É, oferta boa, né? Será que ela adiciona mais algumas coisas? A dedê? Eu gosto muito da girafa, gente. É, ela também, ó. Eu falei a dedê e um pontinho de interrogação, né? Pra ver se ela adiciona. Um ovo quebrado. Menina, nós temos um inventário em outra conta. Cheio de ovos quebrados. Sim, muito. É, Ju, acho que a gente perderia. É, eu também acho. Apesar de eu querer muito essa troca, a gente perderia. É, eu também acho. Mesmo que seja super boa... Bota um desculpa ali pra ela. Sorry! Sorry! Sorry, mano. A gente tentou, mas a gente tem um inventário cheio de ovos, gente. É, mas... Desculpa, querida. Desculpa! A gente queria. Aí, a estética. Vou fazer uma oferta irrecusável. Gente, ela não... Nem o pet ela coloca. Ah, agora ela colocou. Gente, se une do mal, eu troquei pelo Unimega. Então, se ela aceitasse essa troca, eu estaria lucrando uma coruja do Inverno Neon. Ela aceitou, gente. E foi exatamente o que eu peguei pelo meu bate, gente. Eu peguei uma girafa, um Unimega, que é o que eu troquei por esse une do mal. Ainda peguei uma coruja do Inverno Neon. O que vai rolar? Será que vai rolar? A cobra R. Cobra caminando. Cobra caminando. Pelo Octopus legendário, gente. Falar pra vocês que eu prefiro mil vezes o Octopus do que a cobra, gente. Até porque eu não gostei muito desse pet. Eu acho muito estranho ficar montado no pet, no servidor, gente. Fica meio bugado, fica meio estranho. Não gostei nem porque não foi um pet que eu posso dizer que eu gostei, que eu gostaria de ter no meu inventário. Então, por esse motivo, bora lá pra trocar. Mandei uma coruja do Inverno Neon e mais uma Queen Bee. Pra ver se ele aceita, mas na verdade ele nem colocou o pet, não. Ele colocou sim, gente. Ele acabou de colocar. E aí, as de Pesd. Coloquei uma coruja do Inverno Neon. Seria por três Queen Bees. A Dede, ele falou, quem sabe? Vamos ver aqui. Ó, gente, eu colocaria mais um Shark. Seria o máximo que eu colocaria pra ficar com a Queen Bee Neon dele. Eu acho que a Malfair tá legal, gente. Não sei pra ele se é legal, né, gente. Ele tá ali atrás, olha a cabecinha dele. Cabeça de bolota, cabeça de barril, cabeça de abóbora, cabeça de fuzil. É o cabeção de plástico, cabeça de Max. Ele quer mais a Dede, gente, mas daí eu tô dando... Tá, gente, com a Queen Bee eu acho que vale mais, né. Um T-Rex. É, eu acho que ele tá querendo coisa melhor, gente. Eu acho que ele tá querendo coisa melhor, mas eu tô dando uma Queen Bee. Então, eu estaria dando isso daqui por três Queen Bees dele. Mas a dele já tá neonzinha prontinha, né, gente. E aí, será que vai rolar? Será que vai rolar? Ele tá aqui do lado na tela, olha, gente. Ah, ele é inscrito, tia. Hoje ele tá me chamando de tia, gente. Ele é inscrito, não sabia. Eu querendo fazer a troca com a pessoa ali. Eu aceito, moço, aceita. Tia. Olá, querido. Nossa, gente. Eu fazendo a troca aqui. Eu aqui querendo convencer a pessoa a trocar comigo. E, na verdade, ele é inscrito do canal. Um beijo pra você. Eu acho que ele não vai rolar essa troca, não, gente. Tô achando que ele não tá querendo fazer a troca. É o direito dele, né. Pode aderir um pet lendário, please? Oh, mas eu adedi tanta coisa já, gente. Os que eu adicionei são lendários, não são? Faz o seguinte, moço. Ó, vamos fazer o seguinte. O que que eu faço aqui? Vamos ver aqui. Ele quer pet lendário, né. É, mas um pet lendário tem que ser... Um kitsune. Gente, eu tô dando tanta coisa. Olha aqui pela coimbi. Só que coimbi já tá neon, já tá prontinha, né, gente. Aqui eu tô dando uma coruja do inverno neon e mais três pets aqui. Mesmo assim, eu ainda queria coimbi dele, gente. Eu tô achando que não vai rolar essa trade, gente. É que ele tá pegando pets soltos, né, gente. Não é muito fácil pegar pets soltos. Mas tem uma coruja do inverno que é neon. Será que vai rolar? Será que vai rolar? Eu tô achando que não vai rolar, não. Ele tá ali, mas um beijo pra você, um inscrito do canal. Vou focalizar bem nele ali. Olha que bonitinho ele, gente. Veio um pai desgraça, velho. Parece um serigueijo, velho. Um caranguejo amassado. É o pai que fez. Olha, gente, ele aceitou. Enquanto eu focalizava nele, ele aceitou a trade. Eu queria essa com o empeneron, gente. Que a gente tem bastante pets soltos no inventário. Eu acho que seria uma boa para mim. Será que vai rolar? É, galerinha. E não rolou. Ele falou, não sei, tia. Eu vou pensar. Tudo bom. Então, bora lá. Vamos embora daqui. Já fiz algumas trocas bem legais. Quero entrar em outro servidor pra gravar o próximo vídeo, gente. E vou dizer para vocês. Eu estou encerrando o vídeo, meu querido. Já está chegando a hora de eu ir embora. Um grande beijo. E até a próxima. Se inscreve.